O que é o programa Valter Pereira? Passar outubro agora, novembro e dezembro E já vamos lá para o ano de 2020 Antes de começar o programa de hoje Mandando um abraço para a grande Florianópolis Assiste e também Ao pessoal que tem Mandado o seu recado, escrevendo para a gente Através do meu e-mail que está na tela E também o meu Meu e-mail e também o meu WhatsApp, você liga para mim Fale comigo, bate papo Fale do programa, isso é importante E hoje o programa está bom O musical hoje está sensacional E hoje nós vamos falar das saídinhas Não é saídinha, não É saídinha lá da cadeia Daqui a pouquinho nós vamos comentar isso daí E também sobre O pessoal que estão preocupados Com a Amazônia, preocupados lá Com o problema Desmatar a Amazônia toda Mas de repente ficaram quietinhos ali Quando saiu aquele óleo ali Lá da Venezuela, lá de cima Daqui a pouco vamos comentar Sobre isso daí, hoje tem aqui um clipe sensacional Da nossa querida Florianópolis Daqui a pouco também Se você é pai Depois você vai refletir Nesse vídeo aí dos corajosos Está sensacional o programa de hoje E vamos abrir o programa Trazendo essa música Bonita e sensacional Com o Guilherme Santiago Junto com o Marciano Solta Jéfo Som na caixa Vamos lá Hoje eu vou voltar na madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com o lar Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus seus Ela não conhece o meu passado Enquanto ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que faço Esse é meu ídolo Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Segura! Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Que bom, moça! Que bom! Olha aí, sensacional O programa Falte Pereira Todas as terças-feiras aqui Sempre às 21 horas Reprise durante a semana toda São mais de 14 anos no ar, hein? Nossos parabéns! Isso é arquivo, isso é história, hein? Mandando um abraço para o Ivão Souza Da Palhoça Nosso querido Ivão Lá na nossa simpática Nossa vizinha Palhoça Um abraço para a Biguassu São José E também a nossa capital Pessoal lá da Ilha do Norte A Ilha do Sul Sempre na sintonia do programa Valter Pereira E dia 12, né? Dia 12 foi sábado, né? Foi lá a nossa santa, né? A nossa santa foi a irmã Dulce Hoje nós temos mais uma santa A irmã Dulce lá da Bahia Que fez muito pelo povo baiano Pelo povo brasileiro Nossos parabéns A nossa querida A nossa santa Dulce A nossa santa Dulce Que hoje faz parte Ela é brasileira, né? E é uma santa Também Além de ser brasileira Ela representa o mundo todo Nosso parabéns E que os baianos hoje estão felizes da vida Que teve de baiano lá na Itália, rapaz Eu nunca vi tanta gente Principalmente deputados da Bahia, né, cara? Tudo com diária, né? R$1.700 a diária Viagem com o dinheiro do povo Esse Brasil é bonito, cara Eu gosto do Brasil por causa disso, cara É uma beleza ser político, cara Sabe por quê? Tu não vai preso Não acontece nada Aí eu não fiz Eu não sei de nada Eu não vi É E não acontece nada Vai eu sair daqui da emissora Roubar um Uma sacolinha de pão ali na esquina Seria preso, encarcerado Sem comunicação, sem nada É o país da beleza É o país da impunidade O país da ser vergonhice Vamos trazer esse clipe aí Você que é pai Você que é pai E às vezes não liga muito para o teu filho Para a tua filha Depois pode se arrepender Eu não Eu posso dizer que eu fui um pai presente Meus três filhos não podem reclamar aqui do Walter Eu fui presente durante a vida toda Desde lá do jardim de infância As escolas, escola, faculdade Até hoje ainda Até hoje estão do meu lado Sempre batendo papo, conversando Graças a Deus Vamos trazer os corajosos aí Jefferson Solta aí É muito bom isso aí Para o pessoal refletir Solta aí Eu vi em primeira mão Eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação Que a falta do pai traz para a vida de uma criança Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres Que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais Feridos pelos homens que mais deveriam amá-los Muitas destas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais Seguiram Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver Elas não devem carregar o peso sozinhas Agradecemos a Deus por elas Mas as pesquisas provam Que uma criança também precisa desesperadamente de um pai Não há como negar este fato Como todos vocês sabem este ano Minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de nove anos Emily A morte dela me fez perceber que eu Não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela E que eu não entendia realmente como era crucial Meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan Desde a morte dela eu pedi para Deus me mostrar através de sua palavra Como ser o pai que eu tinha que ser Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais Se levantem corajosamente E façam o que for necessário Para se envolverem na vida de seus filhos E mais do que apenas estar lá e os sustentar Tem que andar com eles através de suas vidas jovens E ser uma representação visual do personagem de Deus Nosso pai do céu Um pai deve amar seus filhos E procurar ganhar seus corações Ele deve protegê-los Discipliná-los E ensiná-los sobre Deus Tem que ser o exemplo de como andar com integridade E tratar os outros com respeito E deve convocar seus filhos Para serem homens e mulheres responsáveis Para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade Alguns homens vão ouvir isso e zombar Ou ignorar Mas eu digo a vocês que como pai Você é responsável perante Deus Pela posição de influência que ele deu a você Você não pode dormir na direção Só para acordar um dia e perceber Que seu trabalho e seus hobbies não tem nenhum valor eterno Mas as almas dos seus filhos têm Alguns homens vão ouvir e concordar com isso Mas não vão colocar em prática Em vez disso vão viver para si próprios E perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração Mas existem alguns homens Que apesar dos erros cometidos no passado Apesar do que os pais não fizeram por eles Irão dar a força dos braços E o resto dos dias Amando Deus por tudo o que são E ensinando aos filhos a fazer o mesmo E sempre quando for possível Amar e ser mentor de outros Que não tiveram paz em suas vidas Mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção Nós convidamos qualquer homem Cujo coração esteja cheio de coragem A se unir a nós nesta resolução Na minha casa esta decisão já foi tomada Não precisam perguntar quem vai guiar minha família Porque pela graça de Deus eu vou Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo Porque eu vou Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família Eu vou Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família Eu vou Quem vai orar por nós E abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer Eu sou o pai deles Eu vou Eu aceito esta responsabilidade E é meu privilégio abraçar isso Eu quero o favor de Deus E sua bênção em minha casa Qualquer homem bom quer Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês E dizer eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou É, estamos de volta com o programa Valter Pereira É arrepiar, né cara Porque existe aquele pai Que também Às vezes fica sozinho Faz o papel de pai e mãe E mãe também Muitas vezes Faz papel de pai e mãe também Fica sozinho Consegue criar os filhos Dê um abraço Dê um abraço para os teus filhos Se tiver meio aborrecido Obrigado com alguém aí Dê um abraço neles, né Dê um telefonema Agora eu tenho o WhatsApp Manda um WhatsApp lá Ô filho, eu te amo Faça isso Isso faz muito bem para a gente Principalmente para o coração da gente Como meu coração Tá bom? Vamos mostrar a nossa cidade de Florianópolis agora Essa cidade linda aqui No programa Valter Pereira Terça-feira maior Sempre aqui às 21h Capricha aí maestro Vamos lá Na nossa cidade Linda Como sempre E aí Another star You fade away Afraid our aim is out of sight Wanna see us Alive Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? A valley Under the sea Under the sea Where are you now? Another dream The monster's running wide Inside of me I'm faded I'm faded So lost I'm faded I'm faded These shallow waters Never met What I needed I'm letting go A deeper dive Eternal silence Of the sea I'm breathing Alive Where are you now? Where are you now? Where are you now? Under the clouds I fade the lights You set my heart on fire Where are you now? Where are you now? É isso aí Estamos de volta com o programa Valter Pereira Nesta terça maior Sempre aqui na Prime TV A nossa querida Floripa A nossa Miami brasileira Pessoal de fora aí São Paulo Lá da Austrália Estados Unidos Japão Que assiste o programa Valter Pereira Através do Youtube Programa Valter Pereira Tem falado Muito da nossa cidade E reconhece Que a nossa Miami Brasileira E onde que trazer o próximo sucesso aí Sobre essa Esse problema do olho aí No Nordeste brasileiro A gente tem que falar né Todo dia Mas é obrigado né Fizeram os tadalhaços daqueles Só que agora eu não estou vendo mais a Rede Globo Me ajuda aí Aquela menina Greta Lá da Escócia Quem mais? Tem mais gente aí Esqueceram o Papa Francisco Esqueceram de falar disso aí Por quê? Não foi contaminado também o meio ambiente? Estragaram com as praias Tudo do Nordeste? Conheça que lá Já viajei pra lá Vamos ser coerentes Vamos parar com demagogia Cara Eles querem fazer uma guerra Contra o Presidente da República Cara Está tentando fazer alguma coisa Pra nós aí ainda E tem essa Esquerda aí Esse pessoal que Fizeram o diabo aí Durante 16 anos Em especial a imprensa Também essa imprensa Escrita, falada Que eu faço parte da imprensa Mas não dessa turma aí Nessa turma de safado, bandido E jornalista marrom ainda Tá bom? Vamos trazer mais uma música aí O Jota e a Michele Cantando nessa Dança maior Um abraço Vamos lá Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te adorar com tudo que eu sou Aleluia 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 E glúteis vieram me derrubar Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No fã ou no monte adorarei A Ti eu sou toda a área Aleluia 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 Yeah, yeah Senhor, preciso Teu olhar Ouvir as batidas no Teu coração E esconder os Teus braços Oh, Pai Toda minha alma deseja Ti Junto com o canjão Cantarei Tu é o canto, tu é o canto Amém, amém 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 Olha aí, que beleza de música, hein? Sensacional. E falando do último dia 12, 12 dias das crianças, estive presente lá no Orienópolis, aqui em São José. Aquela casa que acolhe as crianças doentes, pessoas doentes ali. E quando chega ali já estão no terminal. Dali, vamos embora lá, para Deus mesmo. Então eu pediria aos amigos aí, os empresários, alguém que possa ajudar aquela entidade. Vamos ajudar o Orienópolis. Eles precisam, precisam e muito mesmo. Tá bom? Eu aguardo que vocês liguem para mim, falem comigo, através do meu e-mail, telefone, alguma coisa, sobre ajuda lá no Orienópolis, aqui que fica em São José, na divisa com a palhoça ali. Aquela casa santa que ajuda tantas pessoas, tantas crianças doentes lá. Tá bom? É? No último sábado foi o Dia das Crianças, né? Foi... Vamos lá dar um abraço em todos eles lá. Vamos trazer mais essa música bonita aí com o nosso Fábio, né? Nosso Fábio Mello, o padre Fábio Mello, que todo mundo gosta desse padre, que ele é muito romântico, né? Boa pinta e tal. Eu te desejo... Vamos lá. Pode soltar. Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de um mandorim No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vierem horas de melancolia E a lua da almeia venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de avô Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo vida Eu te desejo vida Eu te desejo vida Olha aí, estamos de volta com o programa Walter Pereira Estamos chegando ao final do programa de hoje Se você gostou, esse programa e essa última música Do fundo do coração estou oferecendo a Selma Que assiste a gente através do Youtube Programa Walter Pereira, lá em São Paulo Um abraço para você Selma Ponto final, voltamos na próxima terça-feira 20 horas em ponto Se Deus nos permitir, estaremos aqui Fazendo mais alegria, música Fazendo uns comentários sensacional Vamos encerrar o programa aí com o Gabriel Grava Cantando nessa terça maior Até semana que vem, tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto